Aqui, na AGM, são as pesquisas com o consumidor e os estudos de inteligência de mercado que determinam as características de um carro inédito. Aliás, quer saber a próxima tendência entre as picapes urbanas? Uma dica, esse conceito vai estrear com a nova Chevrolet Montana, que chega em 2023. Estudos mostram que vai crescer a procura por picapes urbanas com mais espaço interno. O consumidor valoriza também uma boa área para a caçamba, ao mesmo tempo que ele quer um veículo prático para a cidade, que caiba em vagas de estacionamento. No caso da nova Montana, estamos inovando na relação das proporções do veículo. O segredo está no uso de materiais mais leves e resistentes para a carroceria, que dispensam a necessidade de um motor grande. Isso permitiu aumentar a cabine e garantir um bom volume para a carga. O resultado é fantástico! A nova Montana vai ter o melhor aproveitamento do espaço interno do segmento. É mais conforto também, né? São pelo menos 20 milímetros a mais de espaço para o joelho do passageiro traseiro, em relação à concorrência, por exemplo. E é a soma de cada um dos detalhes que colocam a futura picape da Chevrolet num outro patamar. Quer saber mais sobre a nova Montana? Então não perca o próximo episódio desta websérie!